Bom dia, bom dia, está começando mais um programa do Chefe com o Edu aqui na tela da Band. Bom dia. Bom dia, papai. Bom dia, Javi. Bom dia, Edu. Bom dia, pessoal de casa. Hoje a gente vai fazer uma receita muito esperada e amada. Esperada por quem? Por todos. Por todos. E por mim também, porque eu amo que é o meu estrogonofe de carne moída. Quando eu falei essa receita para você, Ma, que aliás, você fez porque não tinha a carne apropriada para fazer, vamos assim dizer, você me convenceu falando que o estrogonofe no Brasil já é todo improvisado. É, já é todo mudado. Por que não mudar mais e melhorar? Mais um pouquinho. Isso. Edu, conta para ela que esses dias uma pessoa te ligou e pediu a receita da Maria para fazer. É verdade. Na casa dessa pessoa. Sabe quem foi? Quem? O Caio Castro. Sério? É, o Caio Castro pediu a receita do estrogonofe. Aí ele falou, Edu, quero aprender, então ele vai vir aqui um dia para fazer. Ah, a gente ensina para ele. Manda um beijo para ele. Um beijo. Obrigada pelo carinho. E é o seguinte, você ensina ele a fazer então? Ensino, claro. Então vai lá. Está convidado para mim. É. Cebola, uma cebola. É, a gente colocou um pouquinho de azeite, aí uma cebola. Dois dentinhos de alho, mais ou menos. E agora, já está vindo ela dourando um pouquinho, porque esse fogo é bem forte. É. A gente já pode ir adicionando meio quilo de carne moída. Aí, Ma, explica para todo mundo em casa, por que você gostou tanto de fazer com carne moída? Eu acho que ela absorveu mais o sabor e ficou tipo, não sei, o gosto ficou dez vezes melhor. Tipo, não fazendo merchan, mas fazendo merchan do estrogonofe ficou muito melhor. Fazendo merchan do estrogonofe? É. O que seria o merchan do estrogonofe? Falando bem, indicando para o pescado fazer. Vendendo a receita dela. Tipo, fazendo uma propaganda do perfeito. É, isso. Tá, perfeito. Agora, você acha que a Jaque concorda com você? Eu acho. Você acha, Jaque? Mas o que a Mary está falando tem muito sentido, porque se você parar para pensar que a carne está em muito mais partes, em muito mais partes para absorver o molho do estrogonofe. Então, realmente... Ela fica úmida. Absorve mais o molho. Agora, você que já comeu várias vezes, você acha que combina também? Combina demais, nossa. Combina? Muito bom. Perfeito. Tá muito bom. A gente pode usar três tipos de páprica para fazer. Pode usar a páprica picante, pode usar a páprica doce ou a defumada. Qual você prefere? Tanto faz. Normalmente, eu não coloco nenhuma, mas... Tem que escolher uma aí. A doce. Vamos colocar a doce? Pode ser. Um pouquinho da páprica doce. Aqui, acho que vai combinar mais. É que a doce não é forte. Tá? É. Ó, a páprica doce. Quem quiser usar, então, ou a picante ou a defumada, pode. Olha só. A Marmaid, de Valparaíso, de Goiás, mandou que delícia de estrogonofe. Queria estar aí para almoçar com vocês. Olá, um beijo para você. Um beijo. Agora, esse estrogonofe é versátil, porque ele pode virar tipo... Mar, esse nome você não vai saber, mas chama Buraco Quente. Buraco Quente é o sanduíche? Eu sei. Coloca dentro do pão, aí você fala assim... Você falou... Eu lembro quando... É que tem um restaurante que a gente vai, que eu coloco na batata suple carne, arroz... Aí você falou, tá parecendo um buraco quente. Ah, é verdade. Aí eu lembrei. Que bom. Tá com a memória boa, então. É. Aí, pode colocar dentro do sanduíche, o que quiser. Pode comer com arrozinho, que é o mais tradicional, e até com macarrão combina. Verdade. A gente pode fazer de vários jeitos, dependendo do gosto de cada um. Aí, a gente tem ketchup, mostarda e creme de leite. Isso. Ketchup e mostarda que você explicou que não é tão tradicional no mundo inteiro, mas de alguns lugares. Pode dar certo. Aí, aqui a gente come. Ó, entrou o ketchup, vai entrar agora a mostarda. Você gosta bastante? A gente pôs uma xícara de cada. Adoro. E você não gostava tanto de mostarda antes, né? Não. Mas agora eu tô adorando, sem como. Agora, já que você, na tua opinião, alguma coisa que tem no estrogonofe tradicional falta nesse? Tipo molho inglês, alguma coisa? Você não sente falta? Não. Não? Sem falta, não. Você gosta? Eu gosto muito. Eu acho muito bom. Agora, o pessoal pergunta se... Eu acho que por gosto pessoal, assim, você daria talvez um cogumelo. Cogumelo, pode colocar. Mas assim, pra mim é perfeito. Perfeito. O pessoal tá comemorando que chegou esse dia do estrogonofe de carne moída. Ó. É muito bom. A Viviane de Betim, a Maria do Carmo de Itatiba, a Marluce de Itanhaém, tá todo mundo curtindo sua receita, Marcos. E agora a gente já tirou um pouquinho de creme de leite? A gente não colocou sal ainda. Tem o adocicado do ketchup, né Mar? Isso. Aliás, foi uma coisa que o Caio perguntou, o Caio Cassio perguntou. O adocicado da onde vinha, então vem do ketchup, não é? É verdade. E aqui, quem quiser fazer com carninha picadinha, pode também. Não é? Com a carne tradicional. É... Vamos colocar um pouco de sal. Sim. A gente não colocou sal ainda. Pode colocar... A gente não colocou sal ainda, né? Mexe devagar. Não. Não. Então sal... Vamos colocar um pouquinho. Aí você experimenta pra ver? Sim, pega uma colherzinha. Tá. E aí a gente já pode começar a montar de vários jeitos. Vocês viram como é prático? A gente fez em... Alguns minutos, né? Alguns minutinhos. Assopra. Cuidado. Deixa eu mexer aqui. Ó, você que tá acompanhando a gente, esse... Ó, a cor do estrogonofe é você que define também, de acordo com o sabor. Hum... O que que vai dar essa cor? A páprica e o ketchup, a cor mais... Tá perfeito. Pro vermelho, né? Isso. E puxando pro claro... Ele fica um pouco mais claro. A mostarda e o... O creme de leite. O creme de leite, perfeito. Quem quiser mais clarinho, Má, é só um pouco mais de creme de leite. Isso. Põe no arroz no meio, porque daí o arroz divide os dois. Aí o arroz você pode... Do lado que sobrar menos, eu recomendo você colocar batatinho. Batatinho. Do lado que sobrar mais, você põe o... O estrogonofe. O estrogonofe. E se quiser, pode arrumar de outro jeito também. Não tem problema, só pra... Só pra exemplificar como seria, vai? É. Pro adicional. Aí aqui você pode pôr batatinha se quiser, ó. Legal que você vai ensinando o pessoal a fazer em casa, você que tá comprando o estrogonofe. E, Má, pro pessoal entender. Muitas vezes a gente fala, se tem a carne hoje, vai, a carne picadinha. Pode ser qualquer um, contra filé, filé mignon, qualquer carne que tenha, alcatra, pra fazer. E tiver a carne moída, você opta... Carne moída sempre. É. Depois que eu fiz a carne moída, eu nunca, tipo, fiz a carne normal, sabia? É. A tradicional. É. Normal todas são, né? Tá. É, picadinha. Isso. Agora, quem quiser fazer, por exemplo, com um frango moído, pode? Claro. Fica bom? Opa. Fica bom? Fica. Eu acho que vai ficar, vai ficar muito saboroso também. Porque ele é tipo, mesmo o conceito da carne moída, né? Então vai dar super certinho. Olha que bacana. Uma coisa que a Maria não põe no dela, aqui que poderia colocar. Pimenta do reino. Pimenta do reino. Eu ia falar do molho inglês também, quem quiser pode colocar. É verdade. Quem quiser um sabor um pouco mais forte, pode colocar um pouquinho de extrato, que a Maria também não põe. É, então, pode variar sim, né? Isso. Mostra pra todo mundo em casa pra ver. Olha que lindo. Tô. Uau, parabéns. Tô bonito, Mar. Tô lindo mesmo. Ficou. Ó, é um jeito, vamos dizer, como se fosse um arrumadinho, né? Que lindo. De fazer, né, Mar? É. Parabéns, Mar. Obrigado, viu? Imagina. Obrigada por todos terem acompanhado até agora. O programa continua, então continue acompanhando. Um grande beijo e até semana que vem. Hoje você vai ter uma aula de pão. O Rosivaldo Bispo, que tá aqui, ó, com a gente, é craque. Quantos anos de experiência? 35 anos. 35 anos. Já que eu tenho de idade, né, Jaque? 35 anos. Brincadeira. Ó, parece, né? Nós vamos fazer pão de cebola recheado. Essa receita, Jaque, o Rosivaldo tava me falando que fez sucesso na China. Na China. Você morou 4 anos lá? 4 anos em Wuhan. E é um dos principais pães. É um dos principais pães. O pão de cebola de forma. Que bacana. Muito bom mesmo. Aí você vai fazer a ciabata. Ciabata e uma focaccia juntos. A ciabata, que é típica da Itália. A focaccia também. A ciabata é um pão, vamos dizer assim, crocante por fora. O recheio dele é mais aerado, não é? É aerado, o miolo mais úmido, né? E dá pra fazer esse tipo de pão em casa? Consegue fazer. Consegue fazer? Muito bem, muito fácil. E depois tem sonhos recheados com creme e doce de leite também. É maravilhoso. O sonho é nosso tradicional sonho, não é? É o nosso. É um sonho, né? Bom dia, Edu. Bom dia, Rosivaldo. Bom dia, Jaque. Bom, Jaque, dessas três receitas, pão de cebola recheado, pão de ciabata e focaccia e sonho, qual que você fala assim, Edu, essa daqui é? Eu não sou capaz de escolher definitivamente. Inclusive, até gravei uma matéria aqui pro The Chef. Sonho. Não sei se você lembra. Chega aqui, dona Jaque. Sou apaixonada. Chega aqui, por favor. Olha, eu queria mostrar essa mesa porque tá linda. É até diferente de a gente sair andando, mostrando. Aqui é a ciabata. Ciabata com alecrim. Ali os sonhos. Sonho tradicional. E a primeira receita que você vai fazer? Pão de cebola. Essa daqui, Chega. Essa daqui? Isso. Olha que delícia. Que delícia. Esse é o pão italiano tradicional. Esse é um chamado de poderoso, que é um pão italiano com caldo de cana, nozes e multigrãos. Poderoso. Então, essa mesa aqui, poderiam sentar agora e tomar café da manhã. Ó, isso daqui, Jaque, já aprendeu há 30 anos na TV. Quando o chefe traz outras coisas, você sabe pra que que é, né? Pra ele voltar. É, né? Porque eu pergunto, o que que é isso aqui? Isso aqui não tá no script. Ó, essa maravilha aqui não tá no script. É pra voltar. Esse é the best. Não é? Sensacional. Vamos pra lá, então. Ó. Que delícia. Ensinta-se em casa. Lógico. Você aí em casa, com certeza, quer aprender a fazer pão. Pão é vida. Manda mensagem no nosso WhatsApp. É 11 96619-6388. Então, se for mais fácil, aponta a câmera do seu celular nesse código aqui, que a sua pergunta chega direto pra gente. Perfeito. Vamos começar, então. Bora, chefe. Com a receita do pão recheado. Pão de cebola recheado. Aqui nós vamos começar com a massa cozida, chefe. Perfeito. Essa massa, ela vai dar mais maciez pro produto, mais firmeza, né? Até quando a pessoa erra um pouquinho no ponto, ela deixa a massa bem durinha. O que que é essa massa cozida? Massa cozida, ela vai manteiga, açúcar e um pouco de trigo e também creme de leite. Fica mais gorduroso, né? Por ser cozida, é mais estrutura pra massa. Ah, entendi. Como evita de usar um melhorador de farina e trigo, evita de usar um amaciante. Então, isso, por exemplo, pra fazer em casa, é uma boa dica. Uma ótima dica. Você, então, faz na panela, é isso? Faz na panela. Então, vamos relembrar o que vai nessa massa aqui. Água. Água quanto, mais ou menos? Água. Então, nós temos aqui a nossa receitinha, vamos fazer agora. Ah, a gente vai fazer ela. Vamos fazer agora, rapidinho. Porque eu nunca vi. É novo isso. É super rápido. Isso aqui é usado em todos os pães doces lá na China, né? Então, a gente faz aqui também pra evitar de usar alguma química. São esses ingredientes aqui? São esses aqui. Ah, então vamos começar com eles. Pra evitar química demais. Olha que ideia legal. Então, vai. Olha que bacana aqui. Aqui vai a água primeiro. Essa água. Essa água primeiro. Perfeito. Uma meia xícara, mais ou menos. Isso. Meia xícara de água. Vai também a manteiga e o açúcar. Isso. Tem uma colherzinha aqui. Uma colher de sopa. Tá aqui do lado. Ah, tá. Uma colher de sopa, mais ou menos. Isso. Vai junto aqui. Isso. Também o açúcar. O açúcar. Perfeito. Aí vai ficar faltando a farinha e o trigo. Uma. Isso. Duas colheres. Perfeito. Umas três colheres de sopa de açúcar. Isso mesmo. E aí? Aí ficou o creme de leite e a farinha de trigo por último. Vamos ferver isso aqui no fogão. Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui? Ah, aqui é super rápido. Ele ferveu e já tá basicamente pronto. Olha que mistura legal. Então, isso é utilizado, então, na China, pra dar qualidade? Isso. Ó, todas as massas de pães doces, semi-doces, a gente utiliza lá essa massa cozida, tá? É uma massa... Isso substitui, por curiosidade, o que numa padaria, por exemplo? Por exemplo, o mais importante aqui pra nós é a estrutura do pão. Certo. Sabe a pessoa que esquentou a massa, passou do ponto, ela vai perder, porque vai arriar, não vai dar mais aquele volume. Tá. Então, ele vai dar a estrutura pro pão. Então, no forno ou fora do forno, ele vai conseguir bastante volume. É uma dica legal pra quem faz em casa, Jacque, porque muitas vezes a temperatura do forno em casa... Sim. Isso é diferente, né? E mantém, Edu, também a umidade por mais tempo, sabe? Eu sei. Ela mantém úmido, porque ela vai manteiga e creme de leite. Olha só que bacana, ó. Assim que ela pegar a fervura, vai colocar o creme de leite. Olha só. Ó, são seis colheres... Vou fazer exatamente como tá? Sim. Seis colheres de sopa de água. Duas colheres de sopa de manteiga. Isso. Duas colheres de chá de açúcar. Duas colheres de sopa de creme de leite. Pode ser homogenizado. Pode ser. É isso que eu tô vendo. Olha só, Edu. Aqui já vai, ó. Olha aqui, ferveu, ó. Ferveu. Posso abaixar aqui o fogo? Lógico. Quer que eu desligue? Abaixando mais um... Só pra abrir um pouquinho mais. Aí... Tá ok. Aí já deu. Viu aqui? Derreteu a manteiga, já tá fervendo. Aí vai, ó, o creme de leite, ó. Duas colheres de sopa de creme de leite. Isso aqui. Pode ser homogenizado de caixinha mesmo. Pode, pode ser. E três quartos de xícara de chá de farinha de trigo. Perfeito. Aí aqui, Edu, assim que tiver pronto... Assim que tiver pronta aqui a fervura já também com o creme de leite, eu vou colocar a farinha, lembra como faz massa de bomba, Carolina? Sim, sim, sim. É a mesma coisa. Ah, entendi. Perfeito. Fica igualzinho. Fica uma massa de bomba, né? Então é uma massinha de bomba que você vai usar pra outras receitas. Pra outras receitas. Você usa nesse pão de cebola. Pão de cebola. Mas aí você junta essa massinha numa outra massa. Isso. É isso? Isso mesmo. Vai na massa do pão mesmo. Vai ser homogenizado juntos. Interessante, não é? É. E ela funciona, viu? Ela é bem funcionada mesmo. Porque lembra uma massa de Carolina, como você falou, que você põe numa bisnaga pra fazer, ou de uma massa de profiteroles, né? Isso. Lembra uma massa de profiteroles? Lembra uma massa de coxinha também, né? É, sim. Sim. Aqui, ó. Pode apagar o fogo, Edu. Isso, por exemplo, numa... Na padaria, você tava me explicando. Na padaria você tem outros artifícios pra usar, outros ingredientes pra usar? Só usa maciez, usa também o antimofo, usa aquele melhorador de farinha de trigo. Nesse caso, ela ajuda bastante, mas nos pães doces e semidoces, né? Perfeito. Não nos pães que são ali, os pães salgados, não usa. Porque aqui eu tô buscando maciez, aquele miolo úmido, né? Deixa que eu vou misturando pra você. Pode ser. Pode começar a fazer o pão. Pode tirar os grumos. Perfeito. Pode começar o pão aqui? Pode, lógico. Ela vai ficar assim, Edu. Desse jeitinho aqui, ó. Depois de fria. Perfeito. Vou agora fazer o pão. Aqui o bão, vou usar ele. Vou usar os ingredientes, tá? Perfeito. Desculpa. Como sempre, Edu, mistura aqui a farinha de trigo com o fermento juntos, tá? Aham. Já vou levar aqui pro... Já que você quer ficar de olho aqui nos ingredientes, na quantidade? Sim. Posso pôr tudo aqui já? Pode. Farinha de trigo, aqui. Farinha de trigo. Quatro xícaras de farinha de trigo. O que que você colocou mais ali? Foi isso. Coloquei o açúcar. O açúcar. Agora o sal. Um quarto de xícara de açúcar. Um quarto de xícara de açúcar. Uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de sal. O sal já vai também aqui. Ali foi uma colher de chá de fermento biológico seco? Aqui. Vai agora. Vai agora. Perfeito. O seco é bom. O seco, vamos misturar junto com a farinha de trigo. Porque ela precisa ser homogenizada juntos. Leite em pó. Duas colheres de sopa de leite em pó. Aqui. Duas colheres de sopa. E a função do leite em pó também é importante nesse pão. É muito, Edu, porque aí vai dar bastante força. Ah, entendi. E duas colheres de sopa de creme de leite. Pronto, ó. Edu, eu vou lá mexer os secos rapidinho e já ponho os restantes dos ingredientes. Pode ser? Pode, lógico. Aqui, ó. E aí, o que que você tem a mais aqui? Você tem manteiga. Aqui, ó. Você tem um ovo. O ovo batido, manteiga, açúcar. Isso vai agora. Assim que eu misturar um pouquinho, já ponho o restante aí. Vai tudo junto. Perfeito. Aí, creme de leite, Jaque. Vamos lá, vamos... Duas colheres de sopa de creme de leite. Duas colheres de sopa de creme de leite. Manteiga. Um quarto de xícara de manteiga. Um quarto de xícara de manteiga. Um ovo inteiro, chefe? Um ovo inteiro, chefe. Um ovo inteiro. Então, um ovo inteiro entra aqui, já vou quebrar aqui, ó. Eu consigo montar isso aqui até amanhã? Acho que eu já monto pra você, peraí. Até amanhã eu consigo terminar. Peraí que eu monto pra você. Já consegui aqui, ó. Conseguiu? Consegui já, chefe. Um ovo inteiro. Então, depois de misturar aqueles ingredientes e água também. Água também. Quanto que é de água, Jaque? Uma xícara de água gelada. Uma xícara de água gelada. Perfeito. Ó, eu tô apanhando aqui da batedeira aqui. Peraí que eu ajudo você. Peraí. Peraí, pode deixar comigo. Peguei aqui, ó. Já consegue, já. Eu nunca vi ela, mas tô... É, eu também. Tô conhecendo ela agora. Abrei aqui. Ó. Vamos botar ela pra cá. Peraí. Acho que é o ganchinho pra cá, né? Peraí. Vamos travar ela só. Deixa comigo. Aí. Foi, acho que foi. Travou. Travou? Então já era. Eu já trabalhei tanto com isso daqui. Não com essa, mas pronto. Prazer. Prazer. Tá no jeito. Aí é o seguinte. Tá no jeito? Pronto. Já misturou os secos. Agora pode dar sequência. Levou o restante lá, ó. Preciso sempre. Aí, ali vai então a água, a manteiga, o creme de leite... E o ovo. E o ovo. Perfeito. Ó, você que tá acompanhando a gente. Esse é um pão que faz sucesso, então. Lá na... Faz muito sucesso na China. Na China. Perfeito. Só que eu liguei aqui, não. Liguei, né? Vamos ver. Vamos ver. Agora foi. Foi, Edu. Foi. Misturou um pouquinho secos, então vamos colocar o restante dos ingredientes, tá? Esse... Vamos dizer assim... Como que a gente pode dizer? Um melhorador de receita? Ele é um... Ele é estruturador, né? Estruturador de receita. Da firmeza, né? Perfeito. E aqui você vai usar mais ou menos umas três colheres de sopa. Sim, vai colocar agora aqui, ó. O ovo. Pode pôr tudo aí. O ovo. Já vai tudo. A manteiga, Jaque? A manteiga vai também. Perfeito. Vou dar uma colherzinha aqui, Diego. Ó, pode colocando aqui. Manteiga. Vai a água junto também? Quase toda a água. Deixa um restinho pro final. É sempre importante essa dica, chefe, porque às vezes não pede toda a água, né? Depende da farinha, onde a pessoa vai estar também, né? Pode precisar ou não. Então, aqui o melhorador vai aqui? Vai agora também. Três colheres de sopa dele. Não é tudo que a gente fez. Isso. E... Agora vai também o... Esse não é daqui, não. É o creme de leite que vai agora, Jaque. Ah, o creme de leite. Tá aqui escondido, ó. São duas colheres de sopa, né, Jaque? Isso. Sim. De creme de leite. Puxa ali. Agora aqui é só deixar bater. Perfeito. E formar massa. Quanto tempo bate? Chefe, leva uns 15 minutos pra ficar pronto. Deixa batendo aí. Deixa batendo aí. Tá bom. Enquanto tá batendo, essa massinha, ela precisa descansar? Não. Precisa. Eu trouxe ela já pronta também, se precisar, tá? Essa massinha, bateu, bateu, bateu ali. Se ela ficar um pouco seca, podemos acrescentar um pouco daquela água. É mais água. Perfeito. A gente sente a textura dela e vê. Tá seca, um pouquinho mais de água. Ao passo, se ela, por acaso, ficar úmida demais, um pouquinho mais de farinha aí resolve. Por isso que é importante, Edu, não colocar muita água, porque ela pode recuperar, não é tão indicado por muita coisa, né? Na batida dela. Olha aqui, ó. Aqui vai toda a água, tá? Perfeito. Já foi tudo. Pode olhar, você já... Já percebi aqui, ó. Ô, Rosivaldo. Aqui não tem mais nada. Você falou que essa receita faz muito sucesso na China. Os chineses são apaixonados por pães, como nós somos aqui? Não como nós. Seis por cento do chinês consome esses pães que a gente consome aí, né? É que seis por cento na China é mais, né? É um Brasil, né? É bastante gente. É um Brasil inteiro. Mas, aqui no Brasil... Se eu sou uma salvada aqui nessa massa, quer ver, ó? Aqui é legal. Aqui é assim. Agora já pode pôr a mão aqui, ó. Olha só. Esse truque que você ensinou aqui pra gente, isso aqui serviria pra fazer receita só doce ou dá pra fazer a salgada também? Só doce. Só doce. Só pães macios, né? Por isso que ela é massa doce... E aí, vamos dizer assim... Ah, você tem um suflê. O suflê, geralmente, você faz e ele murcha. Alguns pães, muitas vezes você vai fazer em casa, esse ajuda pra isso, então. Nossa, eu tô curiosíssima pra testar essa bacinha. Vou usar de 10 a 20% dessa massa pra dar estrutura. Perfeito. E ela vai manter o miolo úmido, tá? Então, não é só isso. Ela vai evitar aquele ressecamento também. Nessa receita do pão de cebola, vai? Vai no pão de cebola. Vamos, então... Ah, foi lá, né? Já foi lá, já. Já foi lá. Esse aqui é o pão de cebola. Aí já é ele pronto, já. Quanto tempo a gente precisa descansar? Uma hora e meia, Edu. Você quer um pouquinho de farinha aqui? Isso, um pouquinho de farinha, já pra montar o pão, né? É. Quero aprender a fazer, você de casa também. Eu acho que a fermentação é a coisa mais linda do mundo. Não é? E é uma aula legal, não é, Jacque? É uma aula maravilhosa. Pra todo mundo fazer em casa. Pô, é demais. Olha só, Sibeli. Acabou de mandar a fornada dela, que saiu do forno. Deixa eu ver, quero ver. A fornada que saiu do forno. Tá perfeito, Jacque. E olha só. Que legal, hein? Olha isso. Um monte. Ali é... Olha só. Maravilhosa. Olha essa receita de rondelle ali. Tipo enroladinho. Tipo enroladinho. Quantas você quer pra cá? Edu, eu vou usar quatro, tá? Cada uma dessas, faz quantos pães? Aqui são quatro pra fazer um pão, tá? Quatro pra fazer um pão. Fazer um pão de forma, tá? Ah, é pão de forma. Aqui eu faço assim, Edu. Vou tirar aqui o excesso da farinha, que eu vou usar só pra auxiliar aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Põe aqui um pouquinho por cima. Abre aqui no meio dela. Sem forçar a massa, não é pra fazer força, tá? Tá. É só pra abrir, ó. Põe de ponta cabeça aqui, ó. Tirar um pouquinho do excesso do trigo aqui. Olha só. Abriu aqui no meio. Olha como ela era fácil, né? É, bem facinho, ó. Pega essa pátala aqui. Vou olhar ali, pode deixar. Tá na panela lá, né? Esquenta não. Aqui é tudo, né, Edu? Olha só que bacana. Essa massa... Então fica forte. Não fica? Por que que essa massa tem que bater 15 minutos? É assim, na verdade, não é só essa massa. São todas massas de panificação. Ela tem ali de 10 a 15 minutos, né? Mais ou menos, né? Tá vendo? Não pode ter aquela ansiedade, Jaque. Não pode ter, não, Jaque. Tem que deixar. É, tem que deixar. Olha, Edu. Você vai puxar assim, ó. Não tô falando que você é ansiosa pra fazer receita. Eu sou. Você é ansiosa pra comer a receita. Mas eu sou pra fazer também. Pra comer a senhora é. Pra comer a senhora é. Olha que bacana, Edu. Quero ver, quero aprender. Agora aqui ela puxada, olha só. Aqui vai o presunto que tá ali, o presunto e o queijo prato. É um pão de cebola. Pão de cebola. Perfeito. Pão de forma de cebola. Aqui tu coloca uma fatia de presunto em cada pão. Cada pão desse tem 80 gramas, tá? Perfeito. Olha só aqui. E aí põe o queijo também. E o queijo prato. Olha que receita legal. Pode pegar uma pra você ver. Que lindo. É. E olha como ela é aerada. Quanto tempo precisa descansar pra ficar a massa igual a essa? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia, mais ou menos. Aí aqui, Edu, pronto. Vou fazer aqui. Sabe quando a pessoa faz aquele canelone e tudo e puxa assim, ó? Sim. Mesma coisa com essa massa. Você vai enrolar. Ah, você começa lá de lá. Vai enrolar assim, ó. Eu vou fazer uma de frente então pro pessoal ver, tá? Sensacional. Perfeito. E fica cheio de voltinhas aqui, ó. Perfeito. Vou virar aqui uma pra ficar legal, ó. Olha aqui, ó. Você vai enrolar aqui e dá o máximo de volta possível, ó. Olha aqui. Fica bem enroladinho aqui. É a ponta que você consiga ver, ó. Minha avó, ela adorava fazer pão. E ela sempre falava assim pra mim, Dudu, toda vez que você mexer no pão, você deixa ele descansar. Toda vez tem que descansar. Tem que descansar? Toda vez. Não tá falando só pra me agradar não, né? De jeito nenhum. É que é assim, né? Eu ficava ansioso pra fazer já. Sim. E a mãe da dona Leila falava o seguinte, não pode, Dudu, tem que esperar. E aí tinha uma bolinha. Lembrei de uma história. Só dou uma faga pra cortar aqui. Eu não lembro se eu já contei essa história na televisão. Sabe a história assim, tá bom? Tá ótimo. Sabe a história da bolinha aqui pra subir? Na verdade era só o tempo. Eu punha... Tadinha da minha avó. Eu punha uma bolinha que ela boiava de plástico. Sim. Aí eu punha a massinha em volta. E eu segurava com o dedo e falava, ó, quanto tempo vai ficar aqui? Ah, vai ficar uns 20 minutos, 30 minutos. Põe pertinho do quente, meu filho. Aí eu punha, a bolinha em um minuto subia, né? Ela sabia que eu fazia isso. Mas ela falava, espera mais um pouco então. Mais um pouquinho então, né? Quero aprender agora aqui como é que faz. Pronto. Vamos usar aquela forma de... Essa daqui? De brioche, tá? Essa daqui, ó. Isso, essa forma aí. Essa forma é bacana, hein? Porque ela é alta, né? A alta ela é pra brioche. Perfeito. Essa é a forma de brioche baby, tá? Brioche baby, tá vendo? 450 gramas. Aí aqui, chefe, olha só que bacana. Não se preocupa com ali. Não, né? Não, deixa que eu tô de olho. Ela não vai cair lá não, né? Não vai. Tá bom. Não se preocupa, fica tranquilo. Ô Edu, aqui você faz um corte no meio aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Agora você vai achar legal aqui, ó. Cortou aqui, ó. Aí você faz isso aqui, entendeu? Olha isso, olha isso já. Que lindo. Você pôs ele aqui, ó. Aí já pra forma, desse jeito, ó. Pra cima, tá? E quanto tempo que ele vai demorar pra assar? Umas duas horas mais ou menos. Deixa duas horas no forno? Não, tá crescendo. Ah, crescendo. Aqui, espera então duas horas, ele vai crescer. Vai crescer. Aí, cresceu. Eu vou colocar uma cobertura, que é essa cobertura de... Queijo. Queijo prato, queijo no saranço. Duas horas ele fica só nessa forma. Só nessa forma, pra crescer. Esse é um truque legal, já. Aqui, ó. Você que tá acompanhando a gente, o cara de gato vai mostrar aqui. Não adianta pegar uma receita assim e colocar pra assar. Sim. Tem que esperar. Vamos deixar aqui do teu lado? Sim. Pra você ver até o final do programa, como ele vai ficar. Você tem que... Por isso tem que valorizar todo pão que você come. Porque você vê, ó. Sim. Esperamos uma hora e meia e depois mais... Sim. Duas horas e meia, não é isso? Isso. Isso mesmo. E ainda vai assar um tempo. Eu lembro quando você voltou de uma gravação que você fez com pão, você voltou pro estúdio, você falou, Edu, tô maravilhado com a história do pão. Não, eu me apaixonei por panificação. É. Realmente é uma arte. Você gosta de comer pão, mas assim, você voltou fascinada por tudo isso que a gente tá vendo aqui. Eu, de verdade, eu voltei valorizando cada pãozinho que eu já comi. Porque realmente é uma arte. Ó, aqui, uma xícara de cebola. É a mesma quantidade de todos? Tudo igual. Mussarela. Isso. Salado. E queijo prato. E queijo prato. Perfeito. Essa aqui é uma cobertura que vai por cima. Essa vai por cima. A tábua, você quer deixar a tábua desse jeito mesmo que nós vamos usar as outras coisas ou você quer que eu limpe? Eu vou usar. Vai usar assim mesmo? Então deixa assim. Aqui, posso misturar aqui, né? Pode, lógico. Ó, misturou aqui. Ó, se quiser colocar um temperinho aí, pode. Fiz a mistura, Edu, agora vai em cima daquele pão que tá na forma. Perfeito. Nós já temos um ali meio começado também. Aqui? Pode finalizar já. Onde que ele tá? Tá aqui, perto do forno. Ah, tá. Esse que já assou? Tem um também que já... Ah, esse daqui já tá com a... Esse daqui já tá assadinho, ó. Já tem um assadinho e tem um aqui pra pôr a cebola em cima. Ah, pega esse daí então pra gente mostrar. Ótimo. Vamos pegar os dois. Isso aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. É hoje que a senhora vai matar a vontade de comer pão. Delícia. Quero ver. Por favor. Esse daqui, ó. Já tem um que tá meio fermentado, né? Ele já cresceu, ó. Então depois de... Quanto tempo você falou? Umas duas horas. Duas horas. Fechadinho, ó. Isso. Já cresceu. Aí vai essa mistura por cima. Vai essa mistura por cima, Edu. Fica à vontade. Olha aqui. Olha que bacana. Aliás, Rosvaldo, você foi super bem recomendado por um cara que a gente gosta muito. É... A Jaque também gosta, que é o... Tiago Rocha. Tiago Rocha. Tiago Rocha, que é um cara espetacular. Barato. É um profissional que... É um profissional que... Ele gosta de falar das pessoas, mas ele sempre pergunta com carinho, ele faz questão de... É verdade isso? É... Você tem certeza disso? Então... O que que você pode me falar disso? E aqui... Tá com a cobertura já. Cobertura. Forno. Forno. Perfeito. Isso vai pro forno já. Tem algum truque que a pessoa possa fazer em casa pra melhorar o forno? Porque assim, tem forno... Sei lá. Eu tenho... É... Na fazenda, eu tenho aquele... Eu tenho um forno que é um fogão com dois fornos. Um pra fazer receita, sei lá, salgada, outra doce, ou assar uma carne e tal. Tem algum truque pra melhorar um forno mais simples? Ó, sempre que você poder dar um vapor, seja pão doce ou pão salgado... É bom. Padroniza o cozimento de imediato, né? Então aquela receita da vovó de deixar um negócio com água dentro é bom. Nós deixamos aí, João. Ó, ela já secou, mas a gente pode pôr mais. Pode pôr um pouquinho lá, Edu. Ó. Pra não se queimar, tá? Perfeito. Ó. Sempre um vapor é bom. Então, o truque pra um pão ficar... dá aquela umidade, ele não ficar seco ao vapor. Perfeito. O vapor dá brilho, né, também, ele fica bem homogêneo. Demais. Quando eu fiz na padaria também. Sim. Era o vapor. Você tá preparada pra experimentar essa primeira receita, Jacque? Prontíssima. No forno, quanto que ela fica lá? É, 25 minutos, Edu. Aqui já esfriou. Já esfriou. De forma normal? Normal. Pode puxar, que tá certo, João. Quer que eu passe o paninho? Olha isso. Aqui. Não, vamos fazer no cantinho, não tem problema, não. Olha esse pão. Aí é faca de pão mesmo. Faca de pão mesmo. Nossa senhora. Não vou nem cortar esse pão, Jacque. Posso cortar? Lógico. Aqui já, olha aqui o meio, ó. Você vê aqui. E se você vai ver agora, Edu, a macia. Olha isso. Você vai ver a macia. Olha isso daqui. Meu Deus, isso é uma obra de arte. Olha isso daqui. Gente, fazer pão é arte. Posso fazer o efeito amortecedor aqui? Ó. Ó. Que isso. Demais, hein? Você aí que tá tomando café da manhã agora. Perdeu. Você gostaria de comer esse pãozinho? Olha que bonito fica, né? Fica lindo. Dê aí um pedacinho. Bem apresentado, né? Hã? Me dê aí um pedacinho. Assim tá bom, Jacque? Eu não te pedi nada, cara. Minha mão tá limpa, tá? Como é que é? Eu não te pedi nada. Eu não te pedi nada. Deus tá vendo, né? Ô, ó. Hoje? Eu nunca te pedi nada hoje. Mas, ó, esse pão aqui... Hum, muito bom. Esse, então, é o pão... Pão de cebola asiática. Pão de cebola asiática. Esse vende lá na padaria? Vende na padaria. Faz sucesso. É um dos mais vendidos. Vende muito. Eu imagino. A farinha da China é diferente? Ela tem um poder maior de glutaína. É bem mais forte. Acresce mais, ela fica mais... Ela tem... Ela é pronta pra todo tipo de produto, por exemplo. Não tem tanto quanto aqui no Brasil que tem pra pizza, pra pão doce, pão salgado, salgado. Ela é uma farinha... Uma farinha pra bolo e uma farinha pra pão. Sim. Eu fiz essa pergunta que uma vez o seu Pedro me deu uma explicação. O seu Pedro faz pizza. É um amigo nosso. É... Sobre a farinha da Itália. Que era diferente da farinha que tem aqui no Brasil. O seu Pedro que faz pizza pro Faustão. O querido Faustão, o seu Pedro... A gente conheceu há muitos anos, né? Uma simpatia de pessoa. Aliás, mandar um beijo pro Faustão também. Um beijão pra você. A gente... Te ama. Isso é tudo. Aqui, ó... Desse jeito aqui, pode ser qualquer espessura de pão. É... Lembra um pão, aquele brioche francês de tão macio que é. Muito macio. E sabe o que me chamou atenção nessa receita? Tá muito bom. É... A gente colocou um ovo. E tinha a receita de brioche que eu fiz lá na França, que tinham 6, 7 ovos. Sim. De onde que vem toda essa maciez pra essa receita? Então, uma... É o processo e também tem esse... É... O lance da massa cozida, né Edu? Sim. O que acontece? Lá na China eles não tem como a gente esse hábito de micro-ondas, esse hábito de... De... Forno em casa. Então o pão tem que ser pra comer a qualquer hora. Seja ele no... Seja no pão... Pão quente ou pão frio. Então os pães são adaptados lá com essa massa, com bastante manteiga, né? É... E legal que fica bom também com manteiga, viu Edu? E fica... Esse pão... Muito bacana. Vai durar aí um... Nossa, eu passaria um requeijãozinho aqui. Pode colocar ali? Com certeza. Esse pedaço aí, ó... Eu acho que ela vai comer pão, viu? Compromisso. Essa jaque não existe. Ó, tá muito bom. Muito bom, não é? Eu vou deixar aqui... O carne do leite também faz uma diferença, não faz? Faz também. Ele fica mais macio, né? São gorduras, né? Então eles acabam deixando bastante... Ó... Vamos organizar aqui. É a primeira vez que você vai na televisão? Eu já... Bastante vez já. Já foi? Bastante? Já foi muito. Vai tranquilo. Tranquilo. Você tá sossegadão. Tô bem tranquilo. Ó, eu vou falar. Eu tenho um pouco de experiência nisso. Você tá um pouco agitado. Agora você tá calminha? Eu tô calminha. No começo, né? Quando você ficou agitado. Quando pega no tranco, né? Que precisa começar, né Edu? Eu não acredito nisso, não. Você veio aqui pra ler as dúvidas, pra falar com a gente, ou você veio pra comer? Hoje não tem dúvida, gente. É só eu vim comer. Não. Manda pra gente. Pode mandar. Devendo comprar ela lá na maquiagem, agora tá pago, né? Oi. 11... Não, tá não. 6619-6388. Participe conosco. Nós vamos fazer, ó... Pão, ciabatta e focaccia. É a mesma massa? Mesma massa, Edu. Perfeito. Ó, aí nós vamos fazer o seguinte. Começa por onde essa? Essa vai começar pela farinha de trigo. Perfeito. Aliás, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A massa aqui já tá no... Desliguei que tava pronta já. Já tá no ponto. Só pra mostrar pra todo mundo em casa. Ó, tá com o gancho aqui, ó. Nossa, o que minha avó fazia desse tipo de receita? Ó. Oi, Edu. Essa massa é muito... Elástica, né? Aparentemente. Depois que ela descansar vai ficar bem maleável. Perfeito. Ela sempre tem assim um pouquinho de tenacidade no começo por causa do atrito que ela levou agora. Ó, pus um pouquinho de farinha. Tá fazendo como minha avó fazia. Ó, que massa. Tô impressionado. Que massa legal. Edu, como você sugeriria vender esse pão? Olha, é... Tipo, embaladinho. Se eu fosse vender ele, Jaque, pra quem quer fazer e começar a vender e tal, eu embrulharia ele num saquinho plástico. Venderia. Sim. E eu venderia ele inteiro, assim. Eu não cortaria ele. Inteiro. Porém, é uma coisa interessante. Ele cortadinho, tem muitas receitas que você consegue um valor maior. Sim. Por exemplo, a gente vê muita gente na cidade grande e algumas cidades menores também fazendo naturalmente na rua, vendendo café. Aí eu faria individual. Como o cafezinho da manhã, né? Como o cafezinho da manhã, tudo, pra quem não tem condição e tá fazendo. Claro. Ó, juro pra vocês, tô impressionado com essa massa. Olha a qualidade dessa massa. Olha isso aqui, Jaque. Ela é lisa. É lisa, perfeita, perfeita. Eu tô também impressionada com a qualidade dessa massa. Eu acho que ela gostou, né? É incrível. Essa massa, então, pra gente trabalhar, deixa descansar e depois faz. Vou deixar essa daqui aqui. Perfeito. Incrível. Agora, vamos fazer o ciabata, então. Por onde começamos? Ciabata. Vamos pela farinha de trigo sempre. Ah, quer fazer naquela... Quer... Ah, pode fazer aqui e depois eu transfero. Não tem problema. Ah, ok. Trazer outro bojo pra cá, né? Não, não. Vai nessa mesmo. Eu trouxe igualzinho pra ir trocando se precisasse, né? Tá bom, tranquilo. Aqui vai, ó. Farinha de trigo, né? Quatro xícaras de chá. O principal corpo nosso aqui. De farinha de trigo. Nesse caso, o fermento biológico seco. Nessa massa aqui, Edu, não pode colocar o sal agora, tá? O ponto, se você põe tudo de uma vez, tá? E acaba esquentando muito a massa e a pessoa perde qualidade do produto. Duas colheres de chá de sal. Isso. Esse vai agora no final do batimento. Tá lá. Tem água e o azeite ainda pra colocar. Perfeito. Vai um pouquinho de azeite, a água e o sal. Aqui foram quatro xícaras de farinha. Sim. Mais um quarto de colher de chá de fermento. Fermento biológico seco. Perfeito. Para as pessoas que acham que colocar muito fermento vai resolver o problema de uma massa, não é verdade, né? E nem pode, né? Não pode. É um fermento. Pode deixar, eu ponho aqui, ó. Eu transfiro daqui pra cá, ó. Daí já fica no jeito. Ah, que legal. Vim. Bem melhor, viu? Já tá encaixadinho. Aí eu não vou apanhar de novo. É, então. Na TV a gente vai aprendendo essas coisas. Já deu certo de um jeito? Vai e faz assim que vai dar certo o outro. Vai dar certo, né? Tô certeza. Aí deixa bater. Mistura um pouco. Ele... Só o seco. Geralmente bate um minuto, Edu. Que é o tempo do produto oxigenar aí antes, né? Pra poder absorver todos os ingredientes com bastante qualidade, né? Nesse daqui depois vai o quê? Agora vai a água. Perfeito. Quer trazer, pode trazer. Agora. Quanto eu limpo o que eu fiz aqui. Tá. Ó, você que tá acompanhando a gente, tá tendo uma aula hoje sobre pães. Com o Rosivaldo Bispo. Uma aula de pão. Muito legal. Valeu, Edu. Ó. Olha só, deixa ela ligado já. Tá. Eu vou colocar aqui água. Nunca põe toda a água, porque lembra que sempre você pode faltar alguma coisinha aqui no finalzinho, né? Perfeito. Deixa bater. Deixa bater. Nesse caso aí foram quatro xícaras de farinha de trigo que a gente misturou inicialmente só com fermento. Só com fermento. Um quarto de colher de chá de fermento. Aí você colocou água, aproximadamente uma xícara, mais três quartos de xícara de chá. E como é uma massa, se eu falar qualquer coisa errada... Pode falar. Não, ó. Não tem frescura. Bora. É... Eu aprendi depois com grandes mestres a fazer pão e tal, e eles falavam o seguinte pra mim. Água gelada que é importante porque ela vai bater demais, pra ela não aquecer. Você geralmente usa água gelada? Água gelada ou congelo, hein? Ufa. Ainda mais nesse caso aqui, porque a ciabata e a focate, elas são com 80% de hidratação. Perfeito. Se eu colocar tudo isso de uma vez, Edu, ela vai colapsar e não vai dar o ponto nunca. Então a pessoa acaba não conseguindo fazer a focate. Muita gente erra o caso da focate aqui por colocar em temperatura ambiente, por exemplo, a água. Erra. Depois ela aquece demais. Ela vai ficar com aquele miolo seco, sabe? Eu sabia que minha avó tinha conhecimento disso, sabia, Jaque? Sim. Eu queria até adicionar uma, você falou sobre a questão da água que realmente influi ali. Queria saber como lidar com o clima. Porque, por exemplo, cidades vitorâneas, pão é pra fazer de um jeito, lugares mais secos, lugares mais quentes, lugares mais frios. Isso influi, não influi? Com certeza. Por regra geral, é sempre água gelada. Sempre água gelada. Porque você vai ter que resfriar o glúten, né? Que é o glúten que segura o fermento. Então se ele passa de 26 graus, por exemplo, ele vai ficar fraquinho. Aí quando o fermento tá entrando em ação no pão, ele acaba... Vou te dar um monte de produto. Ah, eu quero. Pra você testar. Eu acabei de ter uma ideia aqui. Adorei. Se der certo, daí você vai fazer a receita como você quiser. E daí você pode batizar de pão do Edu. Agora. É... E a vontade. Pode vender na padaria que a gente faz com o maior carinho. Prazer. Você vem aqui fazer um monte de coisa, que custa a gente fazer uma ideia junto. Legal. Pão com linguiça você vende lá? Vendo. Vende bastante? É. Pão italiano com linguiça. Agora o que que a gente vai fazer? Aquela massa deixa bater. Aquela... Edu, essa massa eu já posso mostrar aqui o que vai ser colocado aqui. Ó, quer ver, ó. Ela já alisou. É que realmente essa batedeira tá dando um ponto bem rápido, viu gente? Porque eu sei que nem todo mundo tem essa batedeira, mas ela é muito precisa mesmo. Olha só. Pode desligar? Ou ainda vai... Não, já vai colocar aqui já o azeite, ó. Só pra finalizar ela aqui, ó. Esse azeite dá sabor. Ele vai dar sabor também e ajuda no miolo grosso, sabe? A textura. Isso. Aqui, ó. Ah, pra não crescer muito o miolo. Isso. A gente não quer aquele miolo macio, né? Desculpa nada, Edu. É a terceira vez que eu apoio aqui e já tá todo cheio de farinha. Mas é... É só o Edu Guedes, né? Mais ninguém, né? Vale demais, né? Desculpa. Aí vai e bate de novo. Bate de novo. E então é importante pra esse pão... Sim. Deixar o sal e o azeite pro final. O sal, ele vai... Ele vai dar muita força pra massa. Aí vai demorar dar o ponto de véu, que é o que a gente busca, né? Tá. E como ele vai demorar, vai esquentar. Então tudo... O nosso maior inimigo de qualquer pão seria o aquecimento da massa. Antes da hora. Antes da hora, tá? Lá no forno, o fermento começa a agir a 18, 19, 20 graus. Lá pode? Aqui não, então? Lá pode. É mais ou menos isso? Nesse processo não pode, tá? Aqui quanto tempo a gente bate? Aqui vai bater mais uns 5 minutos. De olhar aqui, você percebe que vai ter água? Já percebo. Ó, você vê. Já alisou aqui, ó. Se eu olhar, parece que a massa tá perfeita já. Ah, vai mais água. Vai mais água. Vai mais água ainda. Porque ela vai absorvendo essa água. Absorvendo. Fica aquela massa bem mole mesmo. E cida já. Qual massa aqui é? Tá aqui já, Edu. Tá aí? Essa daqui, ó. Essa daqui? Perfeito. E olha como... O pai sabe todos os seus filhos, né? É. Os filhos estão na massa. Já sai procurando. Cadê? Tá onde? Tá aqui, ó. Vamos botar um pouquinho de farinha aqui. Sabe todos os seus filhos qual é qual? Quem está no ponto? Quem não está? Minha mãe consegue lembrar o nome de todos. É? Ó. Aí você vai usar essa massa. O que que você precisa pra... A massa eu vou cortar a ciabata e também vamos colocar a focate naquela forminha lá, tá? Ah, aqui. Vou enfarinhar aqui, Edu. Aqui a mesinha, ó. Fica à vontade. Vou enfarinhar um pouquinho mais aqui, porque é uma massa que tem mais hidratação, né? Então ela vai um pouquinho mais... A ciabata, se a gente comparar com os outros, ela tem um recheio... O miolo dela mais aerado e pouco miolo. E o que faz ter pouco miolo? É assim, ó. O que a gente busca nela é justamente aquele mundo mais pesadinho, né? Olha isso. Isso daqui é só aquele azeite? É só aquele azeite. Ó. Olha isso daqui. Meu Deus. Olha que ela tá macia. Tá bem macia. Tá bem macia e olha só. Ô, Denis, tá demais isso daqui, hein? Ó. Você que tá acompanhando a gente em casa... Olha, Edu. Essa metade aqui eu já vou separar aqui. Quer cortar aqui no meio, Edu? Sim, senhor. A outra parte eu faço a focar. Olha que ela tá macia. Elástica. Brilhante. Já que não tem como essa massa ficar mais ou menos, meu. Não, essa não. Essa aqui tá realmente perfeita. Não tem? Olha o que... E quanto tempo você deixou descansar? Essa daqui tá umas duas horas já. Duas horas. Duas horas. Então é importante descansar. Sim. Perfeito. Essa massa, além de focaccia ou... Não se preocupa com farinha, depois eu limpo tudo. Deixa com nóis. É... Além da focaccia e da ciabatta, dá pra fazer alguma outra coisa com essa massa? Essa massa faz pães recheados também. Faz aquele sordô, né? Aquele pão que tá muito na moda hoje fazer aquela pescana grossa, né? Sim. E você consegue fazer com a própria ciabatta muitos pães naquele... No formato. No formato, né? Fazer baguete francês. Esse daqui, já que você perguntou na outra vez, a ciabatta o que eu faria? Eu já faria o sanduíche. Acho que se preparar o sanduíche valoriza demais a ciabatta, né? Valoriza o pão. Se eu fosse vender ciabatta, eu venderia pronto. Pronto. Vamos cortar aqui então, Du? Vamos. A vontade. Ó, vou dividir essa massa aqui em quatro, tá? Perfeito. E a gente tá fazendo aqui ó... A ciabatta eu já vou voltar aqui e cortar ela, tá? Você já vai colocar numa assadeira que dá pra todo mundo vender. É, essa aqui eu vou pôr na forminha já de focate, tá? Ó. Isso daqui é uma forminha que, pra quem vende marmita, ó, são as melhores formas do Brasil, lá da vida. A gente trabalha há mais de dez anos já com o pessoal lá da vida. Que bacana. A fábrica é incrível. Então, pra você que vende, eu tô dando uma dica minha mesmo aqui, que muitas vezes você coloca em qualquer embalagem pra vender... Desvaloriza o produto. Desvaloriza o produto. É isso, Jaque. Tem produto que é mais caro, mais barato, você vai ver pela qualidade que você tem. Então, quando um produto é muito barato, pode não ser bom pro seu próprio produto, praquilo que você vai vender, né? Isso mesmo. Edu, prontinho aqui, eu cortei, tá? É mais ou menos 300 gramas e eu vou colocar nas forminhas aqui, ó. Desse jeito. Olha que bacana. E ela já assa na forma, ou seja, pra quem vai vender, Jaque, poderia vender aqui. É fácil de rechear? O Thiago, de Belo Horizonte, que perguntou. Que facílimo de rechear, tá? Vamos fazer quatro, Edu? Vamos. Aqui, ó. Pegar mais duas aqui. Essa daqui daria pra fazer recheada? Dá pra fazer recheada, sim. Nós vamos rechear aqui, já. Vamos colocar tomatinho cereja por cima. Aí, tá vendo? Então, dá pra fazer aqui mesmo, Jaque. Com gorgonzola e damasco fica uma coisa do outro lado, viu? Sensacional, ó. Então, você já faz o tamanho que você quer. Ó, já faz o tamanho que você quer e agora vamos finalizar com o recheio. Tá. Pode ser? Pode, lógico. O que você precisa? Vou dar uma raspadinha aqui. Não, deixa que eu faça pra você. Ah, tá bom. O que você quer que eu faça? Aqui eu vou colocar, Edu, agora o tomatinho cereja. Você quer que eu corte? Não, tá bom. Põe inteirinho mesmo. É? Tomatinho cereja e o pimentão amarelo, tá? Põe por cima? Isso. Pode botar assim, ó. Quantos tomatinhos por... Põe uns quatro tomatinhos, tá bom? Vai dar um sabor, hein? Isso. Pode apertar um pouquinho mais, Edu. Porque ela vai dar uma subida no forno, né? Perfeito. Legal. Pode pôr em todas aí. E essa focate, sabe o que é legal? Sim. Ela também vai ficar bem homogênea, pra você só poder guardar mais tempo. Cortar também, rechear, que ela comentou agora. Pode cortar e fazer o recheio também. Perfeito, ó. Legal. Essas cores amarelas aqui... Por acaso, nessa, você põe um azeite por cima, não? Sim, eu vou botar azeite agora. Ainda vai azeite. Ainda vai bastante azeite. Fica bem legal mesmo. Que delícia. Ó, e só de colocar ali, parece um, sei lá... Sabe aquele colchão macio que você... Não é? Não é demais, Jaque? Aquele colchão de espuma que você... É. Derrete. Ó, pode pôr assim, Edu, porque aqui no caso as cores, né? O amarelo com o vermelho. Mas poderia ser queijo, poderia ser presunto. O alecrim vai aqui também? O alecrim também, tá? Jogado por cima. Já o outro alecrim que tem aqui, ó. Qual? Eu trouxe aquele... O seu lá, que fica mais legal. Exato. Ah, esse aqui? Ah, obrigado. Você melhor, né, Edu? Pronto, vamos usar o nosso alecrim aqui, ó. Pronto. Cara de gato, vamos lá, ó. Cara de gato. É, cara de gato. Não parece um gato? Nossa. Cara de gato gosta de pão também. O pessoal aqui gosta de pão, meu. Ah, se a tua padaria fosse aqui perto, meu. Ah, ia ficar bacana, hein, Edu? O pessoal faz bagunça, meu. Os caras vão... Mas não é tão longe assim, não. Tá o Osasco aqui do lado, viu? Não, não. Eu sei que a gente entra cedinho. Se fosse aqui do lado, meu, era pão todo dia. Todo dia. Vamos pôr azeite, Edu? Vamos. Aqui, ó. A vontade. Isso. Vamos caprichar no azeite aí, que a focaccia, ela é de azeite, tá? Tá. Focaccia de azeite. Fala quando eu paro. Parou. Parou aí. A focaccia mesmo, ela fica no azeite, né? Isso que faz toda a diferença dela. E aqui também, Edu, tem um sal grosso pra finalizar aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra você ver. Olha só. Tá bom. É pra parrila. Tá bem padrão, hein? É. Tudo certinho, né? É. E é pequenininho, então não compromete em nada. Tá bom aí? Perfeito. Tá excelente. Tá no jeito. Pronto. A nossa focaccia tá pronta, Edu? Aqui é forno. Forno. E já pode ir direto isso aí, tá? Quanto tempo de forno? 25 minutos também. A maioria dos pães é 25 minutos, 30 minutos, vai ficar muito bom. E ela cresce aqui, né? Cresce. Vixe, esse daqui não pode abrir. Embaixo? Tem que dar aquele vapor também, Edu. Ah, vamos colocar. Pera aí. Ó, a água tá aqui atrás. Aqui, ó. Vamos lá. Água numa forma embaixo. Isso. Ajuda bastante esse vapor, viu? Mesmo então num forno mais simples, essa água vai fazer diferença. É o que vai fazer diferença. Pode pôr também pedrinha de gelo também, Edu. Pode ajudar bastante. Daí vai soltando o vapor. Perfeito. Põe todos aqui. Ó, tem mais uma aqui, Edu. Perfeito. Olha. Ixi, e a jaque agora é que ela vai... Vou aumentar um pouquinho esse forno. Vamos. A focaccia tem que ser bem quente mesmo. Ah, ali tava mais ou menos 200 graus. Olha a água borbulhando ali, esse pão. Ah, tá borbulhando. É... Pode ser mais forte, 220, 230. Sim. E aqui, mais ou menos 200. Ela vai ficar mais tempo, a focaccia? A focaccia tem que ser o fogo mais alto, no caso, porque ela vai também assar por volta de 25 minutos, tá? Aqui são os dois, a focaccia e a ciabatta. Isso. Ai, Jaque do céu. Nossa senhora. A ciabatta é o mesmo, é a mesma massa... Mesma. Sem a cobertura. Sem a cobertura, é. Tá. Você quer experimentar essa também, Jaque? Lógico, eu quero. Cara, eu queria até... Nossa. Já, já. Vida, eu vou te falar, eu amo. Caramba. Todos. E esse daqui, você vai sentir o quanto úmido ele é, né? Sim. Esse daqui não precisa pôr nada. Esse tá perfeito. Azeite sempre, né? O azeite é muito bem-vindo. O azeite já faz muita diferença. O azeite é bem-vindo. Olha como eu vou ser gentil. Vou colocar aqui, ó, essa partezinha. Posso colocar um pouquinho? Pode. Acho que a Jaque vai gostar mais. Uh, gostei. Gosto de pão mesmo. E olha a aeração dele, Jaque. Vê. Desculpa, deixa eu derrubar um pouco aqui. O miolo dele é mais grosso, né? Mais úmido também. Tudo funciona. Pode experimentar esse também? Claro, por favor. Ó, esse é a receita então da focaccia. Sim. Mas aqui, a gente deu a dica pra quem faz café da manhã. Eu faria um grandão e cortaria. Meu, esse aí... Sério. Muito bom. Esse é meu número, assim? Eu entendi. Entendi o recado. Eu gosto muito. Muito bom. Meu Deus. Parece que eu sentei na Itália agora. Leve esse daqui então. Acabei de ganhar um pão. Oi, vó. Tô chegando com o café da manhã. Que delícia esse. Muito, muito bom. A focaccia é muito usada pra sanduíche, pra tudo. Quem for fazer em casa, queijo, presunto, você pode fazer agora e fazer ele prensado. Sim. Pela característica do pão, pela casquinha um pouco mais grossa, fica muito bom prensado, né? Quer que eu tire aqui? Uma pergunta. Diz aí. Que outras coisas a gente poderia colocar na focaccia? Focaccia aqui, nós trouxemos uma com alecrim, mas você pode fazer também com multigrãos, o próprio farelo, né, integral, pode fazer ela com azeite, aqui no caso é com azeite a nossa, todas estão com azeite, e é pesto, né, gorgonzola, fica muito bom. Então todos os recheios, ela combina com todos os recheios, inclusive com agridoce, vai muito bem. Pão doce, você faz, a gente vai fazer o sonho agora, né? Certo. Tem algum pão que você faz com chocolate lá? Tem. Tem? Tem sim. E qual que é? É o brioche de chocolate. Ah, é um brioche de chocolate, perfeito. Uma cuca também. Ah, cuca. A cuca faz também. A cuca é típica lá do sul, né? É. E muitas vezes aqueles cafés coloniais, né? Sim, sim. Faz muito sucesso. É a cuca alemã, né? Eu desenvolvi uma cuca paulista, chefe. Ah, é? Que é com a massa um pouco diferente, a massa mais pro brioche, né? Entendi. Mas ficou bem assim, o nosso... Porque aquela é tradicional do sul, então ela tem uma característica única, né? E aqui a gente diversificou um pouquinho. Aliás, mandar um beijo pra todo mundo... Puxa, me fugiu o nome da cidade agora. Que é lá onde tem a van, até. Que eu fui participar do festival das cuqueiras. Lá em... Ah, lembrei. Lá em Brusque. Em Brusque. E... Sei lá, quando eu fui tinham 30 cuqueiras pra... Sei, muitas. Pra julgar a cuca e tal. E aí eu tive a brilhante ideia de escutar a história de cada uma delas. Falo brilhante ideia porque você se comove com a história, porque ela se sustenta a maior parte com as cucas, fazendo as cucas. Jaque, sabe qual foi a nota... Primeiro que todos eram deliciosos. Sabe qual foi a menor nota que eu dei? Dez. Dez. Aí eu dei dez pra todos, né? Ah, não tem como. E daí eu falei os outros jurados que se virem, né? É, não tem como. Pra mim valeu a história. Não tem como. Vamos fazer agora então o sonho? Dá tempo pra gente fazer? Bora. Vamos fazer o sonho? Vamos por aqui no nosso taco. Ó. O sonho... O sonho é o sonho. O cara que mais faz dieta que eu conheço na vida... Fala o que você falou aqui no... O sonho tem que dar tempo de qualquer jeito, né? Não dá tempo, aumenta o programa. Vamos lá, né? Maravilhosa. É. Como é que a gente faz essa receita? O sonho é bem simples, Edu. É só bater aqui no processo de pão também, que nem foram os primeiros. A mesma coisa. Ah, deixa eu... Posso mostrar a massa da ciabata aqui? Vamos lá. Ela tá pronta já, inclusive, tá? É, tô vendo. Ela tá macia. E vamos por... Opa! Opa! É que... Eu rodei do... É que tá de trás pra frente, né? Dá pra ver, né? E eu rodei do lado inverso, né? Lógico. É, o Edu já tá craque com a batedeira nova aí. É isso que eu não tô vendo, que essa mão aqui eu não vi nem o que eu tô fazendo. Ó. Vamos ver aqui, vamos tirar esse. Vou pegar um pouco de farinha aqui na mão. Ó. É um raspadorzinho, Edu? Eu tiro aqui, ó. Tiro. Eu já tenho outro tacho pronto já. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora a receita do sonho. A do sonho. Qual a diferença principal da massa do sonho? É assim, o sonho ele tem que ser equilibrado todos os ingredientes, pra ter maciez na mordida. Tá. Ele vai... É um produto nosso, né? Aqui do Brasil. Então tem que tá tudo combinando. Por isso tem que ter ali uma quantidade razoável de manteiga e também ter um ovo que é o emulsificante. Então ajuda bastante. O ovo é o emulsificante natural. É. Olha essa massa também. Que maravilha. Olha isso aqui, Jaque. Maravilhoso. Olha. Olha isso. Olha que maciazinha. Olha que massa elástica, né? Aqui. Eu ponho aqui. Vou deixar cair, só pra vocês verem, ó. Olha que bacana. Olha essa massa, que espetacular. Incrível o efeito dela, ó. Ela fez bastante a malha de glúten, né? Olha. Perfeito, meu. Duas horas, né? Você falou pra descansar? Ou deixar de um dia pro outro também. Ou de um dia pro outro, cobertinha, né? Deixar descansando um dia pro outro, que ela fica bem... Deixar descansando um dia pro outro, deixaria na geladeira, né? Na geladeira. Ah, Jaque. Detalhe, na geladeira. Na geladeira. Senão ela vai crescer, crescer sem fim. Pois é. Tá crescendo o ponto de cebola já, né? Tá vindo já, né? Olha aí. Perfeito. Tá quase no ponto do fundo. Agora, pra gente fazer essa receita do sonho, o que a gente vai fazer? Du, vamos misturar a farinha de trigo com o fermento e na sequência todos os ingredientes também, tá? Tá. A mesma coisa, você vai colocar pra bater a farinha de trigo com o fermento? É, aqui já vai no sonho, já vai tudo junto já. Ah, já vai junto? Já. Por que que tem receita que você põe tudo junto e receita que não? Depende da quantidade de sal também que vai no produto. Por exemplo, quando a gente mistura a farinha com o trigo, é que eu tô falando aqui de um fermento biológico seco. Perfeito. Então, ele é encapsulado em parafinas, ele precisa primeiro conhecer a farinha de trigo, pra poder entrar em ação. Aí, se a pessoa, ah, mas eu esqueci de colocar na farinha, não tem problema. Só que perde um pouco a força dele, né? Ele não fica 100% aproveitado, né? E as pessoas que, pra fermentar mais rápido, usam açúcar e usam o sal pra isso também? Ou um ou outro também? O açúcar, né? O açúcar, o açúcar, é verdade. O açúcar ajuda no... acelera um pouco o crescimento, tá? Mas não necessariamente você precisa colocar. Não, não precisa. Não precisa? Não precisa. Perfeito. Chegaram umas dúvidas aqui sobre a diferença de fermento químico e fermento biológico. Ah, tá. O fermento químico é pra bolo, né? Uhum. É só mesmo pra confeitaria. Só confeitaria. Que é o fermento que geralmente é vendido em latinha. Sim. Isso. Né? O fermento químico que é o fermento de bolo. O que você tem na latinha, guarda na geladeira. Aí tem o fermento, antigamente, que mais utilizava era o fresco. Era o fresco. Né? Pra esse tipo de feitura, desse tipo de receita. Mas aí você tinha que fazer sempre a esponja antes. Sempre a esponja. Pra saber se aquele fermento tava agindo. Com o passar do tempo, a indústria desenvolveu, ele seco. E ele seco. É... É... É muito mais fácil de você trabalhar. Porque você tem a certeza que ele tá... Ele tá bom. Ele dura dois anos de armazenamento, né? O outro é um fermento delicado. Que antigamente a gente comprava por quilo. Uhum. Né? Então era por quilo. Depois... É... Você deve ter visto quando você era pequeno. Os tabletinhos também do fresco. Cada tabletinho tem 15 gramas. É, quando eu fiz na padaria, eu usei esse do tabletinho. É, do tabletinho. Ainda tem. Ainda tem, né? Tem, tem ainda. Cada um tem mais ou menos 15 gramas do tabletinho. Lembra aquele... Queijinho. É. Quadradinho. E... E geralmente, esse outro, dependendo da marca, um tablet... Dois... Um saquinho equivale a dois tabletinhos, três tabletinhos, né? É, esse aqui eu uso um terço, né? Lembrando que o fermento biológico seco deve ter alguma região do Brasil que não tenha disponibilidade. Então pode usar o fresco. Pode usar, não tem problema. Cobre a quantidade, tá? Perfeito. Quer pegar aqui o sal pra mim? Sim. Esse aqui? Então aqui você só colocou... Fermento. Quatro xícaras de chá de farinha, né? Isso. Aí você colocou o fermento. Perfeito. O fermento, uma colher de chá de fermento. Isso. Depois, agora o sal. Sal. Uma colher de chá de sal. Sal. Perfeito. Açúcar. Um quarto de xícara de chá de açúcar. Aqui. Perfeito. E o leite em pó. E o leite em pó. Ai, que legal! Duas colheres de sopa de leite em pó. Isso. Essa é a massa ideal do sonho. A ideal pro sonho. Perfeito. Ela faz também os donuts também. Eu não sei. Aquela rosquinha, né? Perfeito. Ótima também. Perfeito. Aí aqui, Edu, assim que formar a massinha, eu vou colocar a manteiga e os ovos, tá? Então, você faz... Esse processo. Primeiro, mistura tudo isso daqui. Isso. E depois, você põe o restante. Mistura um minutinho, já é o suficiente. Perfeito. Você quer... Te ajuda daquele jeito. Quer passar de volta? Te ajudo. Vou usar um só. Vai pra todo lado aqui, mas tudo bem. Vamos deixar na lenta, né? Tava na rápida quando eu peguei lá também, viu? Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Que receita legal. Você tá tendo uma aula de pães. Ó, espero que você esteja gostando. Nossa, eu acho que o leite em pó nessa massa de sonho vai dar um toque... Vai dar? Especial. Vai dar um toque diferente. Essa vai. As duas receitas que eu fiz, não vai leite em pó. Ah, já tá intrigado. Agora, todo sonho... Aí vai uma polêmica. Todo sonho tem que ser frito? Sonho, sim. Tem, né? O sonho, sim. É. Senão, ele se transforma num pesadelo, você colocar pra passar. Pois é, pois é. Não vai ficar igual. O sonho tem que virar realidade? É. O sonho... O nosso sonho é frito, né? Não tem como mudar isso daí. Sim. Mas a pessoa pode também assar. dar uma pré-assada no forno e se ela não quiser, de repente tem ali um problema com óleo, alguma coisa, ela dá uma pré-assada e depois ela só dá uma... dá um susto ali no óleo pra poder terminar, né? Perfeito. Agora, se tiver tudo certinho, a massa deu o ponto correto, o óleo tá na temperatura certa, Edu, não tem problema de encharcar, não vai acontecer nada demais. Perfeito. A pessoa só vai ter dois trabalhos. Posso ir te ajudando a fazer o creme? Bora. Põe o que eu pensei. O que é o creme? O que é o creme? Já vou colocar aqui a água, tá? Perfeito. A água... Aí você já põe ela de uma vez também. Já vou pôr tudo já. Toda a água, o ovo, né? Perfeito. E também a manteiga, tá? E aqui só esperar dar o ponto. Aqui a gente pode colocar tudo junto? Não, aí vai o leite com a metade desse açúcar. Tá, então duas xícaras de chá de leite. Isso. Direto na panela. Pode ir aquecendo? Pode. Então aquece devagar e eu vou colocar uma colher de sopa, as duas de manteiga, põe? As duas de manteiga, isso. Pode pôr as duas colheres de sopa de manteiga. Pode. E o açúcar você falou pra pôr a metade. A metade. Perfeito. A outra metade vai bater um pouquinho... Então duas colheres de sopa de manteiga. Isso. Aí colocamos. Aqui tem um quarto de xícara de chá de açúcar. Isso. Põe metade aqui dessa quantidade. Tá. Perfeito. Aqui nós vamos fazer como se fosse um creme de confeiteiro. É, isso mesmo. Perfeito. Du, só baixar um pouquinho mais aqui pra não queimar, tá? Pode deixar. Isso. Dá uma mexida. Aí. Então tem leite, a manteiga que a gente colocou. Isso. E o açúcar. E o açúcar. Perfeito. Aí a gente vai colocar ainda quatro gemas que estão aqui. Já põe agora? Não, ela vai ser misturada com açúcar. Vamos bater ela, tá? Ah, tá. Tá, você bate a parte. Tem que bater ela junto, até pra não ficar aquele gosto de ovo depois, né? Perfeito. Faz como se fosse uma gemada. Isso. Vamos colocar. Pode ser nessa panelinha mesmo? Pode ser. Precisa de um bolzinho melhor. É, mistura aqui, ó. Consegue fazer? Pode, sim. Ah, então bora. Ó. A gente põe... Fica tranquilo aqui, ó. Quatro gemas. Quatro gemas. E eu vou bater, que pra mim é necessário até pra segurar aqui. Sim, sim, bem melhor. Um pouco do açúcar aqui. Perfeito. Foi um quarto. A gente deixou metade lá na panela e a outra metade a gente põe aqui. Isso. Bate até formar um creminho branco aqui? Isso, até formar um creminho branco. Quem tiver a planetarezinha, bater, põe melhor pra bater, né? Tá. Quer misturar com isso aqui? Pode ser. Será que vai alcançar? Acho que não, né? Pode ficar tranquilo. Aí que mais vai? Aqui, deixa eu ver. Aí vai colocar, assim que virar o creme, vai pôr a farinha de trigo e o amido de milho, pra finalizar. Perfeito. Aí vamos jogar aqui. Aí, um quarto de xícara de chá de amido de milho, é isso? Isso. E, o que mais você falou? O amido, né? O amido de... O amido de milho. Isso. Um quarto de xícara de chá e duas colheres de sopa de farinha de trigo. Isso. Perfeito. A gente bate um pouquinho aí a gema com açúcar e na sequência mistura a farinha de trigo e a maisena, o amido de milho, né? Perfeito. E põe aqui na nossa panela pra fazer o creme. Toda vez que tiver açúcar na sua receita e você misturar o amido junto, ele nunca vai empelotar. Isso. Ó, aqui desse jeito. Você falou que você faz o pão com chocolate, né? Isso. Pra você que é transformadora, transformador de receitas, até tava dando a dica pra Jaque, gravar lá na Chocolândia, porque é um projeto legal pra pegar as receitas. A gente tem lá no nosso site 47 milhões de usuários únicos. Receitas que dá pro pessoal fazer e vender. Então, uma das primeiras é trufa, as mais pedidas. Trufa, brigadeiro, pão de mel, que é uma delícia pra fazer, pra vender. Então, e aquela receita de palha italiana também. Pode achar. Aqui lembra uma... A palha italiana não existe na Itália. É só aqui no Brasil mesmo. É, receita daqui. O nome acho que veio pra... Porque o brasileiro é formado em marketing, né? É, porque tem... O pessoal fala, não, porque a palha italiana lá... Eu falei, eu nunca vi. Né? Mas, enfim. Prontinho. Prontinho, Edu. Prontinho, Edu. Ela é italiana, né? Italiana no nome, né? Não sei se foi a mesma aqui, já pra mexer aqui. Sim. Posso derrubar aqui? Pode. Originária de todas as nossas padarias aqui no Brasil. Eu derrubo. Vamos. Já deu, já. Agora vai a baunilha, tá? Eu trouxe um extrato de baunilha. Perfeito. Uma gotinha aqui, quase nada. Mas fica... Mas dá uma diferença, Edu. Toda vez que eu pego a baunilha, eu lembro da minha filha aqui assim. Pai... Pode pôr menos do que tá aí. Não, não. Pera aí, vou te falar. Fala assim... Dá uma olhada ali. É. Não me enganou, Edu? Não. É o que a minha filha faz comigo, meu. Ah, ela faz aí? É, faz. Que coisa. Ela despeja o vidrinho. Mas ficou sensacional, Edu. Posso experimentar? Claro. Ô, Jac, esse aqui ficou top, hein? Ó. Você não sabe o quanto eu tô pronta pra provar essa receita. Eu acho que com essa quantidade aqui ficou perfeita de baunilha. Nossa. Quem sabe, sabe, né? Tá assopradinho aí, só pra você não queimar a boca. Sonhos recheados. Agora, falta o seguinte. Aquela massa tá batendo, a massa do sonho. A massa do sonho tá... O sonho tá aqui, a massa dele. A massa já tá pronta, Edu. Qual que é a massa do... Vou desligar aqui, tá? A massa do nosso sonho. Aqui, pra fritura. Esse daqui que já descansou. Já descansou, já. Essa massa pra fritura, ela vai... A gente vai colocar ela, só ela. Eu não gostou, não. Você provou? É, provei. Lógico que eu provei. Provei antes de te dar. Ó, aqui... Eu tô um pouco sem palavras. Fazer uma mesma coisa? Sim. É. Posso provar de novo? Prova no sonho. Pera aí, prova ele completo. Maravilhoso. Desse daqui, o que a gente vai fazer com ele? Vamos fritar agora aqui, ó. Passa na farinha alguma coisa, ou vai assim? Não, só pôr aqui já. Vou pegar uma espátula... Tenho essa espátula pra pegar embaixo, pra não danificar ele. Quer ver aqui, ó. Ele já é bem assim... Já é bem fraquinho, assim, como eu disse, né? É bem suave, né? Bem suave, né? Olha aqui, ó. Põe ela aqui, Edu, assim, ó. De ponta cabeça, pra evitar que ela... Você precisa usar o truque do pasteleiro? Como que é? Ir jogando azeite por cima. Jogando azeite por cima, né? O óleo por cima. Não, aqui só virar duas vezes aqui e já era, tá? Virou, já era, então. Pera aqui, ó. E tá bem... Três, tá bom assim, Edu? Ah, pela cara da Jaque, pode ser quatro. Pode ser quatro, né? Por favor. Baixar um pouquinho, Edu? Aí a Jaque virou... Ó, isso aqui virou... Vamos fazer um outro assim, só pra gente ver? Vamos. Ó, pode ficar aqui abaixo? Isso, baixar um pouquinho, pra ela não queima. Olha a carinha do Cason, de quem quer um bichinho. Ah, tadinho do Cason. Ó, já vai virando sozinho, ó. Vai. Vai que vai bacana. Ó. Ah, o truque do... Nossa, olha esse daqui. É o que não ficou de ponta cabeça, quando ele vira, ele segura. Ah, olha só. Por isso que eu coloquei ele viradinho assim. Esse aqui ficou eradão. É. Isso aí. Nossa, parece um pão de queijo. Ó, agora ele não vai virar mais. Agora vai, Edu. Agora deu jeito, né? É. Vou dar o meu jeitinho, ó. Ah, o Edu. O jeitinho da televisão é você segurar, olha já como dá pra você. Ninguém tá vendo, né? É. O que que acontece? Ele é era. É. É brincadeira, meu. Que receita especial essa do sonho. Ah, tem um truque aqui do azeite, né? Do óleo, perdão. Então, se ele estiver muito quente, ele vai tostar por fora e não vai cozinhar a massa por dentro, né? Quanto tempo é o ideal pra ele ficar aqui? 10 minutos. 10 minutos fritando? 5 de um lado, 5 do outro. E eu já saí virando porque tava quente, né? Não, não, tá excelente. Aqui tem que acertar a temperatura do óleo, quem tiver aqueles peitinhos de temperatura, né? 160 graus, 150, 160. Perfeito. Aí ele vai aguentar os 10 minutinhos. Perfeito. Aqui no caso, ó, abaixou o fogo pra vocês verem. Vamos rechear? Bora. Eu vou só vendo aqui, ó, pra ele não queimar, ó. Aqui já dá pra virar, né? Dá, já dá pra virar já. Tá tostadinho, ó. Dá sim. Ó. Tostou de um lado, vira, ó. Isso. Caso aconteça alguma coisa, por exemplo, no caso, eu fiz lá e tava muito quente. Sim. E eu preciso, na verdade, que ele fique mais tempo, daria pra finalizar ele no forno pra não perder? Daria. Daria? Mas pode desligar o óleo também, Edu, e deixar ele cozer com óleo apagado mesmo. Lento. Lento. Não, mas ali já deu certo, Edu, ele já tá tudo ok, viu? Tá tudo certinho ali já. Já resgatamos ele. Não, tá tudo certo ali. Vamos lá. O que está na faca? Aqui vamos fazer um aqui de... Um grande momento agora. Doce de leite. Você quer? Doce de leite. Eu vou ajudar vocês. Ó, você quer organizar? Já quando ela tá com muita vontade, meu... Eu acho que ela tá querendo um sonho, né? Ai, que café da manhã maravilhoso. Eu gosto. Acho que ela tá querendo algum sonho aí, né? É. Eu acho que sim. Eu vou realizar meu sonho já já. Ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês de casa. É... O sonho, muita gente faz sem fritar, não fica a mesma coisa. É... E a Cidinha já falava isso, meu. Frita, que é a melhor coisa pra você fazer. Ó. Bora tirar, Edu? Bora? Já tá pronto. Já dá? Já dá, já. Pode pôr aqui. Certeza? Absoluta. Pode pôr. E é esse que a gente vai... É esse. Nós já temos o nosso lá pronto. Esse aqui é só pra passar no açúcar. Ah, tá. Isso. Nossa. Isso aqui é sensacional. Lembrando que foi um pouquinho mais de açúcar na receita, que faz parte da receita do sonho, né? Isso mesmo. É sobre isso, viu? É... Eu treino pra isso aí. É isso, né, Jack? Aí agora a gente vai rechear. Isso. Aí tem várias opções, né? A pessoa põe o que ela... Ela corta tudo ou corta só uma parte? Corta só até a metade, Edu. Só até a metade? Ó, aqui, por exemplo, vamos fazer o de doce de leite que eu já cortei aqui, ó. Ah, você já cortou? Tá. Aí a pessoa pode pôr direto ou fazer uma gracinha aqui também se quiser, né? Deixa aqui prontinho. Jack, qual que você gostaria de experimentar? Eu quero do creme de confeiteiro, que esse creme aí... Esse é doce de leite, tá? Tá jogando baixíssimo. Tá bom, eu faço aqui pra você. Faz aí, Edu. Ó, pra você que nunca trabalhou com manga de confeitar, você dobra ela aqui, ó, e apoia na sua mão. Perfeito. Aqui já tem. Eu conheço a nossa plateia aqui. Corta um mais, por favor. Corta mais? Ah, ok. Corta o inteiro, que eu já sei o que eu vou fazer. Eu já até imaginei, né? Corta o inteiro, porque... Hamburguinho, ó, adoro. Você que nunca consumiu hambúrguer... De sonho. De sonho. Ó. Só o da chefe faz pra você. Eu acho que eu sei como é esse aí, viu? O que é isso? O que é isso? O que foi? Tá vendo? Edu Guedes, Edu Guedes. Nossa, agora você... Meu Deus, você foi bem demais. Ó. É o único sonho que... O Duque, quer botar açúcar de confeiteiro aí? Ah, vamos pôr, né? Vamos pôr aí, tá perto da Jaque ali, ó. Ó, isso daqui é o único sonho que você tem que comer com garfo e faca. Você vai... Se você vender um sonho desse, Jaque, você já vai e entrega com o garfo e com a faca, Um pouquinho, só um pouquinho. É? Tá bom, tá bom. Tô pondo os outros aqui também, ó. Segura a sua ansiedade aí, tá bom, tá bom, tá bom. Segura aí, ó. Não dá pra comer só com a mão isso daqui. Vai derrubar. Vai espalhar. É. Como é que eu vou ter que fazer uma reforça? Peraí que eu pego outro prato. Peraí. Só um minuto. Fica tranquilo. Esse daqui é melhor dar na tigela. Olha, vou te falar. Ó, esse sonho é melhor dar na tigela, porque se vazar, aí você pode depois... Ó. Tá legal, não tá? Lindo. É um hambúrguer de sonho. Coisa linda. Meu, demais. Ficou bom, né? Demais. Ó, você que tá acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero te dizer, Rosivaldo, se você quiser voltar, você já tá convidado. Antes de sair daquela porta lá, você já marca seu retorno. Opa, que legal. Arroba chefe Rosivaldo Bispo, PCT Instagram. Qual que é lá da padaria que eu faço questão de dar? É... Arroba NaturalBakeryBR. Arroba NaturalBakeryBR. Arroba NaturalBakeryBR. Isso. Você que tá na região de Osasco, fora de Osasco, não fui lá, mas tenho certeza que vale a pena. Padaria artesanal com fermentação natural. Que delícia. Vale a pena. Quando estiver passando por lá, vou... Por favor, mas... Vocês fazem entrega também? Fazem entrega também. Tá vendo já? Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tchau.